Jerumel e Bruno fazem primeiro treino com o grupo do Grêmio após lesões musculares. Os zagueiros participaram de atividade com bola. Jerumel pode aparecer na final, no sábado, contra o Juventude. Curta o vídeo para o vídeo alcançar mais torcedores do Tricolor. Os zagueiros Pedro Jerumel e Bruno Vini se aproximam de retornar ao Grêmio. No treino da tarde desta quarta-feira dia 3 de abril, a dupla participou de parte dos trabalhos com o restante dos companheiros. Jerumel pode aparecer já para a segunda partida da final do Campeonato Gaúcho 2024, no sábado, contra o Juventude. Jerumel não joga desde a semifinal com o Caxias, no dia 16 de março. Vão somar três semanas de parada justamente no sábado. Quarta-feira foi a primeira atividade dos dois jogadores na recuperação do problema muscular. A dupla participou do treino como Coringa, quando é acionada apenas pelas equipes que têm a posse de bola, sem maior intensidade. A presença de Jerumel é incerta, já que restam dois treinamentos até a final no próximo sábado. Já Bruno está fora de ação há mais tempo. Teve lesão muscular na coxa esquerda confirmada no início de março e estava em recuperação desde então. Uma provável escalação do Tricolor. Tem Kaique no gol. João Pedro na lateral direita. Rodrigo Ikanima na zaga. E Mike na lateral esquerda. No meio campo deve ter Vigiazante. E Pepe, mais à frente, Pavon, Cristaldo. E Gustavo Nunes. E Diego Costa de centro-avante.